Música Alexandre, pessoal do Rock Microness com Bolinho, eu tenho 41 anos. Então, há muito tempo eu tenho envolvimento em projetos e trabalhos com juventude, principalmente porque me incomoda profundamente, desde que eu era jovem, o fato de vivenciar um período da vida que já é muito difícil, porque as transições que o jovem vive não são transições que estão dadas para a gente, que a gente consegue lidar com algum tipo de suporte que esteja disponível. Os pais, normalmente, só têm uma visão que é muito cerceadora, normatizadora, numa busca de uma reprodução de uma vida que a gente ainda nem conhece. A sociedade como um todo olha para o jovem como se ele não existisse. A juventude ou é um período em que ela tem que ser controlada porque oferece risco para a sociedade, ou é um momento em que se espera que se faça alguma coisa para mudar essa sociedade, coisa que os adultos não fizeram. Então, o tempo todo, a juventude é um lugar em que a gente é remetido a um vazio. E nesse vazio é muito fácil que esses jovens, jovens como eu fui, como a maioria de nós vivenciou esse período, é muito fácil que a gente viva esse vazio no extremo. E viver no extremo, inclusive, é viver na violência extrema. Viver nessa possibilidade de morrer como se ela fosse absolutamente banal. Acho importante o projeto como o do Concausa, na medida em que eles colocam o jovem no centro da discussão. O jovem, via de regra, sempre ele é tangencial a qualquer discussão. Ele caminha em paralelo aos debates sociais. Você não vê o jovem participando dos debates sobre o que vai ser feito da política. Você não vê o jovem sendo convidado a falar do que se deve fazer com a cultura. Você não viu os jovens sendo convidados a opinar sobre as manifestações das quais eles, jovens, foram os grandes protagonistas, mas não foram eles que foram para as emissoras de TV falar sobre as manifestações. E eu acho importante que a gente coloque o jovem no centro da discussão. Porque, primeiro, é a população que mais sofre violência, é a população mais vulnerável, é a população que mais morre. Os jovens homens desse país estão sendo exterminados e as jovens mulheres estão cada vez mais subordinadas a uma condição que é extremamente opressora. Então, eu acho importante que a gente volte a considerar principalmente a possibilidade de que esse jovem existe no presente. Ele não é uma figura na qual eu espero alguma coisa no futuro. Não, ele existe agora. E é importante ouvi-lo agora, antes que ele morra ou antes que ele se torne um adulto que vai olhar sempre para a juventude de uma forma amarga. É isso. E aí E aí Obrigado.